Ariel Helwani em Mexico City for UFC 180 Alongside Vai Cavallo himself, Fabricio Verdum Who meets Mark Hunt this Saturday for the UFC interim heavyweight title Fabricio, this is so interesting because originally you were supposed to fight Cain Velasquez He was the big favorite here in Mexico Now it seems like you're the big favorite You're playing to the crowd, the music, everyone loves you here Have you noticed a difference in how they've treated you since he pulled out of the fight? Yeah, no, com certeza a diferença é grande Eu ia lutar contra o Cain Velasquez Mudou completamente, o público tá todo comigo Tô muito feliz e justamente vou fazer a homenagem, né, pro México Botando o Celito Lindo, que é uma canção muito conhecida aqui E com certeza essa energia extra vai me dar muita força na hora da luta Of course, I can see the difference I was going to fight Cain before, there's a local Now that makes me give a opportunity to represent Mexico And that's why one of the things I decided to put the Celito Lindo, the music, as a walk out music So I'm gonna be very happy, I'm gonna use this extra energy in my favor on Saturday night How upset were you when you found out that he pulled out? You already here living, you weren't mad at all? Não, eu não fiquei triste O Dan White chegou e falou que tinha duas notícias E falou que é uma boa e uma ruim E realmente eu fiquei triste no começo Mas depois com o Rafael Cordeiro, o Babalu, com toda a minha equipe E a gente decidiu que não tinha problema nenhum Que o foco continuou igual, só que ia trocar o oponente A gente tinha que trocar a estratégia Mas não fiquei triste no começo, mas depois já ficou tudo certinho I was a little bit sad in the beginning And then they called me and gave me the news But it just passed fast, I spoke with my team I spoke with Rafael, Babalu, and my whole crew And we decided that we were gonna keep the focus The focus was the belt And I was not gonna change that focus And I just passed that time that was sad Your friend, Vanderlei Silva, put out a video blog recently He called his injury favorably timed What do you think he meant by that? It almost seemed like he was implying that Cain didn't want to fight you O Vanderlei postou um video Dizendo que o Cain Velasquez Tava com uma lesão meio estranha E eu acho que... Eu acho que acontece as lesões Nós teremos muito forte É normal, não só no MMA Mas que todos os esportes tem lesões E aconteceu, né? O Cain Velasquez já mostrou pro mundo Que realmente é muito bom É o atual campeão E eu acho que ele não ia mentir Mas cada um tem a sua opinião, né? A gente tem que respeitar a opinião do Vanderlei também Eu não acho que... For sure, o nosso esporte é um esporte Realmente difícil As injuries são parte do jogo Eu não acho que o Cain estava mentindo Mas você tem que respeitar todas as opiniões E você tem que respeitar a opinião do Vanderlei também Tem uma história que surgiu recentemente Que você estava na casa em que você estava vivendo E tinha algum tipo de gás E você quase morreu Eu quero dizer, quase morreu É verdade que você quase morreu? E quanto tempo foi para você recuperar disso? Não, foi rápido, né? Aconteceu esse acidente Realmente a gente quase morreu O médico falou que duas horas a mais A gente ia morrer realmente Não todo mundo, mas de repente alguns E a gente tomou soro A gente tomou... A gente tomou... A gente fez o... Como é que se fala? Oxigênio Mas com certeza Depois para recuperar Foi questão de três ou quatro dias E faz tempo Foi bem no dia que eu cheguei aqui no México Isso aconteceu... Isso aconteceu... Isso aconteceu... No dia que eu estava aqui No dia que eu estava em casa Em casa que eu morreu Eu realmente morreu Eu realmente morreu E eu fui para o hospital E a doctora disse Que duas horas mais E nós estamos todos Não todos os que estavam em casa Mas todos os que estavam em casa Mas todos os que estavam perto E eu fui para o hospital Eu tive que tomar oxigênio Mas esse foi o primeiro dia Então eu estou 100% recuperando Daqui agora As pessoas diriam Que o maior momento da sua carreira Foi quando você ganhou Fyodor Emelinenko Se você ganhou no sábado Mesmo se fosse no interim Será maior do que isso? Eu vou... Não... Eu não posso te responder isso agora Porque eu não tenho... Não senti essa... Não tenho essa sensação ainda No momento agora A melhor... A melhor luta A melhor momento da minha vida Da minha carreira Foi contra o Fedor Mas agora no momento Depois dos dias sábados A gente fazer uma outra entrevista Eu vou poder fazer essa comparação Porque eu não senti isso ainda Eu não posso responder isso agora Porque eu ainda não me senti Até agora Minha vitória contra o Fedor Foi a maior parte da minha carreira E... Mas no sábado Depois da minha vitória Você pode vir e me responder E eu posso responder Na verdade Quando você foi lançado Da UFC Depois de perder ao J.D.S. Você pensou que essa oportunidade Cheiria? Que você conseguiria outra peça Não só na UFC Mas uma chance de lutar Se você perdeu do segundo Você achou que você ia chegar Nesse ponto que você está hoje? Com certeza Eu treinei muito pra isso Eu fiz campanha Pra voltar pro UFC Era o evento Que eu quis sempre lutar E... Eu acho que naquela época É uma época diferente Porque eu não era 100% profissional Hoje em dia Eu me sinto 100% profissional E um lutador bem completo Eu sempre acredito Eu sempre acredito Eu estava fazendo minha própria Campanha Para voltar pro UFC Com meus fãs Eu treinei muito Para esse momento E naquela época Eu não era tão profissional Eu não treinei muito Hoje em dia Mas eu sempre acredito Eu posso vir aqui hoje É verdade É verdade que sua irmã Era sua manager E ela era a razão Por que você deixou Na UFC E agora você não trabalha com ela E você permaneceu na UFC Porque era um tipo de contrato Que ela não queria que você sign Isso é verdade? Não A verdade é que sua irmã A empresária Foi ela a culpada Não, não, não Não, não Isso aí não é verdade Na verdade a culpa foi toda minha Por não ser um profissional nessa época E eu perdi Quando eu perdi contra o Cigana A culpa foi completamente minha Porque eu não estava treinando o suficiente E não era um profissional E eu aprendi com isso bastante Hoje em dia eu sou 100% profissional Não, a culpa foi toda minha Eu não treinava o suficiente Para essa luta E eu tomo todas as decisões E eu não treinava Eu não estava pronto Então eu perdi E a culpa foi toda minha E a culpa foi toda minha Final coisa Como você espera de vencer o Mark Hunt? Como você imagina isso acontecer? Como o que? Como você visualiza sua vitória sobre Mark Hunt? Eu visualizo ou finalizando Ou visualizando Ou nocauteando Ou finalizando Claro que sim Mas se for por pontos Eu espero fazer uma boa luta contra o Mark Hunt Claro que Eu quero muito a vitória Eu estou treinando muito para isso Mas eu respeito muito o Mark Hunt Como lutador Porque ele é realmente um cara muito duro Eu visualizo que estou ganhando Ou nocauteando Mas eu sei que o Mark Hunt É um lutador duro Eu o respeito muito Então eu só o respeito Para dar um bom show Para os fãs E colocar um bom luto Obrigado Fabricio Boa sorte para você No sábado Obrigado por você